Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta quarta-feira. Saiba agora, direto da redação da Lagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. Um acordo de livre comércio fechado entre o Mercosul e a União Europeia inclui 28 países europeus e 4 sul-americanos. Juntos, os dois blocos reúnem cerca de 750 milhões de consumidores. Foram 20 anos até que Mercosul e União Europeia fechassem um acordo comercial. O acordo inclui 28 países europeus e 4 sul-americanos. Juntos, os dois blocos reúnem cerca de 750 milhões de consumidores. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia hoje reunido com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e a conversa entre os dois certamente incluiu esta negociação. O acordo prevê cota extra para exportação com tarifa diferenciada de frango, carne bovina, açúcar e etanol, por exemplo. Segundo a ministra Tereza Cristina, a parte mais difícil para se fechar o acordo foi justamente a agrícola. Para a ministra, com a boa vontade de todos, o acordo deve entrar em vigor entre um ano e meio e dois anos. Isso porque ele depende da aprovação dos parlamentos de todos os países integrantes. E o governo federal espera resultados ousados para a economia do país. Em 10 anos, mais de 70% dos produtos comercializados entre a União Europeia e o Mercosul terão tarifa zero. O governo atribui à assinatura do acordo uma mudança de paradigma, de modelo de exportação. É dar mais ênfase ao comércio exterior para ter mais competitividade com países que já agem assim, como os asiáticos e europeus. Para o Ministério da Economia, promover a abertura comercial gera ganhos para os dois lados. No caso do acordo Mercosul-União Europeia, ele abrange mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos. Nós estamos abandonando uma visão calcada nos velhos cânones da substituição de importações e partindo para uma inserção econômica internacional mais efetiva. Nós estamos fazendo um negócio que envolve 25% do PIB global. Haverá eliminação de tarifas em prazos que variam de 10 a 15 anos. Os setores agropecuário, automobilístico e de serviços também serão beneficiados pelo acordo de livre comércio. São vitórias que devem serem muito valorizadas diante do fechamento, diante do protecionismo que existe, via de regra, no mercado europeu e nos mercados dos países desenvolvidos em geral. Em 15 anos, os ganhos acumulados estimados no PIB serão de até 500 bilhões de reais. E o governo prevê impacto adicional de 453 bilhões de reais em volume de investimentos. E agora vamos falar da agenda de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem reuniões esta manhã com deputados federais, sempre de olho no que acontece na comissão especial que analisa a nova previdência lá na Câmara dos Deputados. À tarde, o presidente participa de mais uma reunião do Conselho de Governo. Essa é a 15ª reunião do Conselho, grupo que reúne todos os ministros de Estado. No Conselho de Governo, são avaliadas medidas que foram postas em práticas ou a serem postas também em prática pelo governo federal. Até o fim deste ano, sete em cada dez telefones públicos, os chamados orelhões, vão ser desligados no Brasil, segundo o Anatel. Isso por causa de um decreto que foi assinado no fim do ano passado e permitiu que as concessionárias dos serviços de telefonia desativem a maioria dos aparelhos. Eles são grandes e coloridos, mas passam quase despercebidos pela população. Para quem usa celular desde criança, os orelhões são peças de museu. Não sei nem como faz. Não sei nem se vende ainda o cartão que precisa colocar para fazer a ligação. Nunca usei. Até o fim deste ano, 70% dos orelhões do país devem ser desativados. Eles serão mantidos apenas em locais como escolas, postos de saúde, terminais rodoviários, áreas rurais e localidades com até 300 habitantes. Esse modelo de orelhão é tipicamente brasileiro. Ele foi criado pela arquiteta Xuming em 1971 e já nos anos seguintes foi exportado para diversos países da África e também aqui da América do Sul. O formato de ovo foi escolhido porque ele protege o telefone da chuva e do sol e também porque tem uma boa acústica. O orelhão foi o primeiro equipamento público do Brasil feito com fibra de vidro. Uma inovação que marcou a paisagem das grandes cidades e a memória afetiva de quem viveu entre os anos 70 e 90. Geralmente ficava à frente de um bar, do lado de um bar. Aí ligava e sempre tinha alguém conhecido que conhecia. Às vezes eu estava procurando orelhão e quando encontrava, encontrava aqueles orelhões pequenos e lindos, tinha que ficar bem agachadinho para poder conseguir falar. Na época, o orelhão era um ponto de referência para se localizar em cidades como São Paulo. Era tão importante que uma propaganda contra o vandalismo se tornou uma peça histórica da publicidade brasileira. Todos os dias, pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. A expansão do sistema de telefonia móvel foi tornando esse equipamento cada vez mais obsoleto. Mas com a desativação dos orelhões vem outro problema, já que a fibra de vidro das cúpulas não é reciclável. Ou você carboniza tudo ali e vira carvão, mas só que já subiu uma nuvem de coisa para o meio ambiente, ou você simplesmente dá um outro uso. Então aí seria reutilização, que eu acho que é uma das hipóteses. Você podia pegar aquilo e transformar num pedalinho, transformar numa barcaça, ou fazer uma escultura, ou talvez um outro equipamento urbano que possa utilizar aquilo como cobertura, como uma composição entre diversos orilhões e fazer uma cobertura. Essas seriam ideias que a gente poderia adotar para dar fim. Agora, reciclagem mesmo, não tem como fazer. O consumidor já notou que para manter o preço, tem fabricante que diminui a quantidade do produto. O que muita gente não sabe é que existem regras para mudar a embalagem. O pacote de bolacha continua com o mesmo preço, mas a quantidade que vem na embalagem diminuiu. Geralmente é sempre em letrinha muito miúda, reduzimos de tanto para tanto naquelas letrinhas minúsculas. E a gente tem que sempre ficar atento, como tudo. Um exemplo, o papel higiênico. Você leva 16, aí você está pagando 15, e na realidade a quantidade de metros é diferente. Não é, por exemplo, 30 metros. As empresas têm liberdade para cobrar o quanto quiserem pelos produtos, mas maquiar as embalagens, levando o consumidor a se enganar, pensando que está economizando quando na verdade não está, pode render multa. Uma portaria de 2002 do Ministério da Justiça diz que os fornecedores que alteram as quantidades dos produtos devem informar na embalagem, de forma destacada, que houve alteração, a quantidade de produtos antes e depois da alteração e a diferença entre quantidades, em valores absolutos e percentuais. Isso por pelo menos três meses após a mudança. E mesmo com a informação na embalagem, a estratégia de venda pode ser considerada publicidade enganosa. A maquiagem de produto em si, ela acaba tendo esse objetivo, de confundir o consumidor na hora de adquirir o produto. Então, quando você tem a redução do tamanho da embalagem com a manutenção do preço, você está fazendo uma correção de preço contrária. Você mantém, mas oferece menos. Só no site Reclame Aqui foram 816 reclamações de janeiro a maio deste ano, referentes à diminuição de quantidade e mudanças na embalagem. A mudança em potes de sorvete foi uma das que chamaram a atenção. Às vezes é melhor você aumentar um pouco o preço e manter o tamanho e mostrar que o produto encareceu, as coisas encarecem, a inflação está aí, a gente vê todos os dias. Quando parece que você está tentando enganar o consumidor, é ruim para todo mundo, é ruim para a marca e é ruim para o consumidor que no final das contas ele vai ver que ele está pagando o mesmo preço em uma quantidade menor do produto que ele está acostumado a consumir. Este foi o Expresso de Notícias desta quarta-feira. Confira estas e outras notícias no site lagoatv.com. O Expresso de Notícias O Expresso de Notícias